Próxima segunda, 10h15 da noite, a música estranha no Brasil, eles vão fazer as perguntas que você gostaria de ouvir, o ano monocinês é o ano do rato, porque o rato é muito esperto, será por isso que existem tantos políticos aqui reunidos hoje? Abalar as estruturas da política nacional, eu sei que a senhora foi a ministra que menos gastou com cartão corporativo, essa vez você pode ensinar a minha namorada, e deixar o humor, digamos, bem mais inteligente, eu preciso me preparar, totalmente irreverente, firma acreditavelmente cínico, onde surgir uma brecha, eles vão entrar voando, As notícias da semana, sobre um novo ponto de vista, CQC, goste de gostar, é muito bom, próxima segunda, 10h15 da noite, na Band.